Qual é o Instagram aqui da rádio? Rádio Tucumaré Pode marcar aqui Estamos ao vivo aqui no Facebook também Olá pessoal Olá pessoal Já já nós vamos estar ao vivo aqui na rádio 89.3 E nós estamos esperando todos vocês para ter uma audiência incrível aqui hoje É verdade, aqui na rádio Tucumaré 89.3 FM Patati Patatá, o que as crianças precisam fazer para serem pessoas do bem? Ó, primeiro passo é obediência A gente precisa obedecer o papai e a mamãe É verdade, tem que comer na hora certa, tem que dormir na hora certa Não pode esquecer de escovar os dentes após as refeições E também tomar um banho bem gostoso para ficar bem cheirosinho Olha, é muito, muito importante para que nós possamos ter os nossos encontros Que todos vocês tomem as vacinas, hein? É verdade Vacina tem que tomar direitinho, tá bom? E outra, bebou muita água também A água está aqui Ah, eu vou beber um pouquinho, peraí Tensão pessoal pela rádio Tucumaré, transmissão ao vivo começando Entrevista no Tucumaré é show É um peixe mais famoso do Mato Grosso Tem, 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 é peixe... É típico daqui Mas é de rio? É de rio Não vê aqui nos aquários? Não tem aqui Ele tem, a característica desse peixe, além da carne, é esse olhinho que tem no rabo Quando você vê essa manchinha preta no rabinho, ele é a característica do Tucumaré É um peixe muito cobiçado Ele tem uma variaçãozinha, esse é o mais comum Vamos dar uma caminhadinha aqui Enquanto isso, o pessoal se organizando para a entrevista E a gente vai fazendo essa transmissão para que fique registrado o momento de alegria das crianças E também dos adultos, não é? Porque é uma apresentação de um humor leve, sadio Estamos aqui na nossa sala de redação Aproveitando para mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui Aqui é uma sala paralela ao estúdio Nesse momento você vê Patati Patatá sendo entrevistado ao vivo A entrevista vai começar Em três minutinhos essa entrevista estará no ar Fátima Marques lá na técnica Rafael Ramos Já vamos falar com eles Os originais Os originais, é isso aí Nós viemos de São Paulo para encontrar todos os nossos amiguinhos aqui É verdade, lá de São Paulo Só para a gente ter vocês juntinho com a gente Maravilha Onde foi o maior show que vocês fizeram? Foram muitos shows Tem shows que a gente faz que a gente, na verdade, tem uma expectativa de público e ultrapassa A gente já fez show para mais de 12 mil pessoas no mesmo lugar 50 mil pessoas, 100 mil pessoas Ainda fez show em estádio Muita gente Então são muitos lugares E cada um se guarda com muito carinho no nosso coração Ali, Patatá, quando a gente saiu da fase da pandemia Que a gente começou a fazer os shows da Ivinho Já nesses shows, mesmo sendo dentro do carro, já ia muita gente Muito além do que a gente estava esperando de público Então, te falar qual foi o maior show hoje Mas assim, foram shows para mais de 12, 13, 14 mil pessoas 50 mil pessoas Muitas pessoas Muitas pessoas mesmo Afinal de contas, são quase 40 anos de carreira De Patatá E em todos esses anos a gente atravessou várias gerações Então o mais importante que a gente leva é a alegria mesmo E o sorriso, o rostinho da criança e do adulto Que a gente gosta de levar para toda a família Mas é muito gostoso O calor do público, né? Para dar uma forma calorosa com que eles nos recebem É extraordinário E nós estamos com essa expectativa para cá também Espero que a galera que goste de circo Aqui em Juara Vão ao circo Assistam o show do circo Que é muito especial E o show Alegria Que nós trouxemos para essa cidade Esperamos por vocês Muito bom Agora vai começar a entrevista ao vivo Na Rádio Tucunaré Onde você também pode acompanhar Pela emissora Na Rádio Online Ou por aqui Muito bem, nove horas com quarenta e quatro minutos Nove com quarenta e quatro E começando agora o nosso bate-papo E a trilha sonora já entrega Você que está acompanhando aí a nossa programação Corre lá nos perfis oficiais da Tucunaré FM Transmissão ao vivo desse bate-papo Porque os originais Tem muito alternativo pelo Brasil Mas hoje aqui ao vivo Os originais Patati e Patatá Que virão ao vivo também Para você que vai nas atrações Vamos bater um papo com eles Com a dupla Os originais Primeiramente um prazer estar recebendo vocês aqui Patati e Patatá Aí o cordeiro Que vai começar primeiro aí Os dois ao mesmo tempo Bom dia Bom dia Bom dia Para todos os ouvintes aqui da Rádio FM Tucunaré 89.3 Para nós é uma honra estar aqui com vocês Participando dessa entrevista super bacana E com todos os ouvintes Que são os nossos amiguinhos que estão por aí Bom dia Bom dia para todo mundo Que está ouvindo a gente aqui na Rádio Tucunaré Muito obrigado pelo convite Nós estamos muito felizes De estar aqui na rádio com vocês Muito bem Espera só um pouquinho Patati e Patatá Que alguma coisa não está saindo ao vivo Para quem nos acompanha Agora sim Isso aí está ok Vamos de novo Então bom dia para todo mundo Que escuta a gente aqui na Rádio Tucunaré Estamos muito felizes pelo convite Muito, mas muito obrigado novamente Por receber a gente com tanto carinho Bom dia, bom dia Teste, bom dia, bom dia De novo Agora foi? Agora foi Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré 89.3 Nós Patatí e Patatá Estamos muito felizes de chegar aqui Em Juara E ó Nós temos um final de semana Muito especial Reservado para cada um de vocês É É isso aí Olha E a criançada que não está se aguentando Porque quando eu ouvi eu falar São os originais Que viram Que podem esperar para hoje Ó Nós chegamos aqui Com o nosso show Alegria Junto e em parceria Com o Circo Kids Oficial É É exatamente A gente veio com os nossos maluquinhos Tem convidado Para o nosso DVD A vida é dela que veio Para conversar com a gente também Então é um show para toda a família curtir Juntinho com o Patatí e Patatá E a criançada que já tem as músicas Na ponta da língua A língua do P Estamos ouvindo no fundo aí Sim Sim Toda a criançada E todos os adultos também Que participam do nosso show Eles saem de no ar encantado E nós saímos também muito felizes É verdade Nosso público é um público muito especial Nós temos um carinho também muito especial Por cada um deles E ó Esse final de semana promete E sabe o que é importante ressaltar? É só esse final de semana Que nós estaremos aqui Então vale a pena Você comprar ingresso para sexta Para sábado e para domingo Para assistir Patatí e Patatá Três vezes Porque a gente não sabe Quando a gente volta É verdade E tem que correr Porque os ingressos estão acabando Viu gente? São só sete oportunidades Aqui na cidade de Suara Para assistir o nosso show Alegria E também para assistir O show do Circo Kids Que também tem as atuações muito legais Que antes vem o show do Circo Kids E depois tem o intervalinho Aí vem o nosso show Alegria Então são sete sessões Para aproveitar Corre que a bilheteria já está aberta também Já está disponível Vocês podem chegar lá na bilheteria do circo E comprar o seu ingresso Tá bom? E também pelo site do Simpla Você também consegue comprar o seu ingresso Para assistir o show Aqui na cidade de Juara Patatá E também é importante falar Sobre esses ingressos Os ingressos são para sessões Hoje às 20 horas Amanhã às 16h Às 18h E às 20h Que são 4h, 6h e 8h da noite E no domingo também Às 4h da tarde Às 6h da tarde Às 8h da noite É isso aí E a gente está aqui Lá no centro de eventos Geraldão Então a gente espera todo mundo Para se divertir Cantar, dançar E pular junto com a gente Aí Incrível E olha Depois de muito tempo Pessoal que acompanha pelo país Fala Ah, mas aqui são os originais Gente, estão aqui Ao vivo É, mas aqui são os originais Gente, ó Se alguém tiver com essa dúvida É só entrar no www.patatipatata.com.br No lado direito Superior da tela Tem ali, ó Agenda E vocês vão ver O Patatipatatá Daquim Joara Junto com o Circo Kids Exatamente Tá aí, bacana isso aí E sem falar que são Circo Kids Mais Patatipatatá Então não faltam atrações É uma programação muito especial Como o meu amigão falou O primeiro ato é do circo Então a galera vai ver Números incríveis Feitos por profissionais De altíssima qualidade É pra se impressionar Aí entra aquele intervalinho É a hora de comer a pipoca No circo E depois Começa o show Alegria E nós não vamos dar spoiler Mas tem convidado do DVD Junto com a gente Aí é isso aí Já conhece a dupla Sabe que muita coisa Virar pela frente aí E sem falar no seguinte Como É Só a equipe original Do Patatipatatá Então só esses três dias Então não vai achar Que a segunda tem mais nada Só os três dias Já é Sexta Sexta às 20 Sábado às 16 Às 18 Às 20 Domingo às 16 Às 18 Às 20 Mas vale muito a pena Comprar mais de uma vez Porque o show É extremamente feliz É verdade Por isso que o nome É Alegria É Porque a gente leva Pra criançar Depois dos adultos também Mas ó Não deixa pra última hora não Porque a gente já tá sabendo Que tem ingresso esgotado Então por exemplo Se você quiser vir hoje Compre Corre pra comprar Compre pra domingo Compre pra sábado também Porque são só sete oportunidades Pra assistir a gente A Alegria do Circo Já está aberta Tá bom Todos os dias A partir das 8 da manhã Nós já temos um profissional lá Recebendo todos os nossos amiguinhos Porque querem garantir o seu lugar É importante ressaltar isso aí Né Patatipatatá Porque nem todo mundo tem Na região Às vezes acesso à internet Pode ir direto Pode ir direto Ó Comprar lá na hora Também dá Porém As últimas vezes Que a gente viajou Com o Circo Kids Alguns amiguinhos Ficaram sem lugar Pra entrar no circo Por isso a gente Ressalta a importância De tentar se adiantar Mas pode comprar na hora também Tem a fila Mas aí dá tudo certo Todo mundo Tá sim Corra Não perca essa oportunidade De ver de perto Os originais Em Juara Oficiais aqui E claro É programação Não só pra criançada Os grandões também A família A família De zero até infinito É isso aí Então imperdível Gente Somente três dias São vários horários De atrações Então uma Você não vai vacilar E quem é apaixonado Pelo universo circense É o mesmo momento De reencontrar Passamos a pandemia Né Sabe Que estava com saudade Agora é a hora Ah eu mesmo Estava morrendo de saudade Olha Juara foi um lugar Que deixou a gente Muito ansioso Porque é a primeira vez Que a cidade recebe esse show É a nossa estrela Então ó Nós estamos esperando Todos vocês Sucesso pra dupla E toda a equipe Esperamos E nos vemos lá também Com certeza Por favor Esperamos com vocês Vocês foram né Com certeza Garantindo a nossa vaga lá Aê É isso mesmo Todos vocês que estão na live Também Que estão vendo a gente ao vivo Estão convidados Mais uma vez Pra rever o nosso show Passa na bilheteria do circo Se não der Pra passar na bilheteria do circo Vai no Simpla Se não der Corre Chega cedinho Tenta pegar o seu ingresso Lá na hora É diversão garantida Pra toda a família Esperamos por vocês Valeu gente Olha Você qualquer dúvida Site ou entre em contato Aqui no nosso zap Que repassamos o link Pra vocês E sucesso Patati patatá Beijo 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 Com carinho Tchau É isso